A empresa de telecomunicações Nokia Siemens Networks conta suprimir 17 mil postos de trabalho em todo o mundo até ao final de 2013. O plano de reestruturação foi anunciado esta quarta-feira. Desta forma, a empresa quer alcançar uma poupança anual de mil milhões de euros em relação a 2011 ao nível das despesas operacionais e dos custos de produção.